Ela está do busto pra cima. Olá, tudo bem? Eu sou Vanessa Cosloves, que sou fisioterapeuta dermato. E hoje eu vou dar uma dica de uma... Uma dica pra dar uma amenizada nas olheiras. Tá? É uma infusão de chá de caminhão. Coloca os cabelos atrás da olheira. Pra gente poder dar uma aliviada no aspecto da nossa olheira. Muita gente nessa época agora, de pandemia, com todos esses problemas que a gente tem passado, tem me relatado que não tem conseguido dormir direito. E além de não conseguir dormir direito, né? O que que acontece? De manhã acordam com a olheira, com o olho muito inchado e dão um aspecto de cansaço. Então essa dica é pra ajudar a amenizar esse aspecto de cansado. E dar uma leve clareada nas olheiras. É super fácil, super tranquilo. Você vai usar, você vai precisar de dois sachês. Sachezinho, né? De chá de camomila. Tá? Mostra um sachê. É... Meio copo de água fervida. Você vai fazer como se fosse fazer um chá pra você beber. Só que mais forte. Então você vai ferver a água. Você vai colocar os dois sachês dentro da água. Tá? E vai colocar dentro da geladeira pra ele ficar bem geladinho. Tá? Mostra um potinho de vidro com o chá. E fica um chá bem mais concentrado. Porque o chá de camomila ele é um pouco mais clarinho. Fica um chá mais concentrado e geladinho. Por que o geladinho? Por que não quente geladinho? Porque o gelado, né? O frio, a água fria, o gelo, ele ajuda a minimizar esse inchaço. E a camomila, ela tem uma ação calmante. Tá? Então o que você vai fazer? Eu fiz em casa... Mostra o algodão. Com um algodãozinho mesmo. Aquele rolinho de algodão que a gente tem, que a gente usa pra tirar esmalte. Quem já tiver aquele disquinho pronto de algodão, melhor. Se não tiver uma gase, eu peguei o meu e cortei em dois quadradinhos. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse algodão, vai molhar ele aqui dentro desse chazinho de camomila concentrado. Tá? Vai tirar um pouco o excesso e vai fazer compressa. Compressas e colocar na área dos olhos. Você vai fazer umas duas compressas dessas. Vai ficar deitadinho um pouquinho com essa compressa nos olhos. Pra ter a ação da camomila, né? Pra ela dar uma acalmada, né? Nessa área. E a ação do gelo também, da água gelada. Que seria pra ajudar a desinchar o olho. Tá? É uma coisa super fácil, super tranquila. A gente tem em casa, é fácil acesso. E ajuda a dar uma melhorada nesse aspecto, né? Tira um pouco o aspecto de cansado, né? Que a gente acorda quando não dorme direito. Outra dica também que é super legal também e basiquíssima é a colher. Mostra uma colher de sopa. Uma colher de sopa. A colher em si já é geladinha. Mas se você quiser, você pode botar ela na geladeira no dia que você acordar com o olho mais inchado. E realmente colocar ela na área dos olhos. Pode colocar até duas colheres na geladeira. Que é enquanto uma faz, né? Enquanto com uma você faz esse processo de passar em um olho. Você deixa a outra gelando. Porque você vai observar que quando você tirar, né? Você passar no olho, ela já não vai estar mais tão gelada. E aí você repete o mesmo processo no outro olho. Isso tudo é pra melhorar o aspecto, né? Da área dos olhos. Esse aspecto do olho inchado. Esse aspecto da olheira. Sendo que assim, isso é um tratamento definitivo pra olheira? Não. Só vai dar uma ajudada você a dar uma clareada nessa sua olheira momentaneamente. O ideal depois é você procurar um profissional qualificado pra fazer uma avaliação sobre qual o aspecto da sua olheira. Qual é o tipo de olheira que você tem pra você poder tratar se isso realmente é uma coisa que te incomoda. Agora, se você quiser tirar um inchaço e dar uma leve clareada, essas duas dicas são bem legais, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? E que tenham ajudado vocês. Um beijão. Sorri largamente.